Você que está aí na sua casa, está olhando para o lado, vê que aquela poltrona que você está usando já não está mais em condições, ou aquele estofado não está mais em condições, a Venturini está atendendo seus clientes em época de quarentena? Sim! Então se você quer rapidez, qualidade, comprometimento, liga para a Venturini, fala com a Joyce, manda uma foto do seu sofá ou da sua poltrona por WhatsApp, que eles mandam todas as possibilidades de couro, de tecido e mandam buscar e lhe entregam um produto impecável como esses que vocês estão vendo nas fotos. A estofaria Venturini, ela é também especializada em capitonê, ela trabalha muito com bergers, com chesterfield, que é um modelo tão tradicional e tão atemporal e que não sai de moda, e a estofaria Venturini também, ela restaura todo aquele seu móvel que já não está muito bom, que tem aquele arranhãozinho, eles deixam novo. Além disso, a estofaria Venturini também tem antiquário e faz um serviço maravilhoso, ligue já e faça seu orçamento com a Joyce, que ela vai até você com toda a segurança, ela lhe manda os mostruários, ela troca fotos por WhatsApp, enfim, ela deixa tudo impecável. Afinal, eu acho que a gente nunca valorizou tanto a nossa casa como agora, não é? A nossa casa é sim o nosso refúgio e a gente tem que estar muito confortável, não é?